Olá pessoal, tudo bem? Gente, vou fazer hoje uma broinha de fubá. Muito fácil, muito gostosinha, tá? Ela é fácil de fazer. Eu vou colocar aqui na panela, eu vou colocar na panela um copo de leite, um copo de leite, pode ser um copo americano, mas pode ser outro copo também, só que aí você tem que começar a fazer com um copo e ir até o fim com o mesmo tamanho, o mesmo copo, viu? Um copo de leite, um de óleo, um de óleo e um de água. Tá dando pra ver certo, gente? E um de água, ó, um de leite, um de óleo e um de água, eu tô fazendo um copo americano, tá? Então eu vou ligar o fogo, vou ligar o fogo e colocar aqui agora 4 colheres de açúcar, ó, 4 colheres de açúcar, 1 pitada de sal, que é essencial, né gente? 1 pitada de leite, ó, 1 pitada de sal, a ponta de uma colher, só. Viu? O leite, a água, o óleo, o sal, o açúcar. Agora eu vou deixar ferver isso aqui, ó. Mexer bem pra solver o açúcar. Muito gostosa essa broinha, é uma broinha que fica crocantinha por fora e por dentro ela fica bem molhadinha. muito gostosa. Agora aqui, gente, nessa vasilha, eu vou misturar um copo de farinha de trigo e um copo de fubá, tá? Ó, tô misturando. A hora que ferver ali, a gente já joga isso aqui, ó, a farinha de trigo e o fubá já misturadinho, ó. Tá? Aí eu vou fazer aquela, aquela roleta bem firme, bem durinha, deixar cozinhar até soltar do fundo da panela. A hora que soltar do fundo da panela, aí já pode tirar. Aí tira, deixa esfriar, aí a gente vai, vai... vai quebrar ovos aqui, enrolar as broinhas, sabe? Muito fácil essa broinha, muito fácil e gostosa, tá? Se quiser com a erva doce, gente, também pode pôr. Eu não vou pôr, não. Mas aí é opcional, né? Aí vai do gosto de vocês. Ei, gente, mas tá um frio, mas um frio, um frio hoje, ontem e hoje. Hum, nossa, que friozinho gostoso, né, gente? Pra tomar uma sopa bem quente à noite. Ontem, com aquele frio e tudo, eu fiz a sopa muito gostosa. Nossa, mas esquenta! Tomei aquele pratão de sopa bem quente, aí deu pra esquentar. Muito bom! Vai esperar ferver, né, gente? Na hora que subir fervura aqui, aí eu coloco o fubá, o copo de fubá e o copo de farinha de trigo. Essa broguinha é muito gostosa. Pra tomar com chazinho à noite, hein? Hum, maravilhoso. À noite, à tarde, de manhã, a qualquer horário, né? Ai, gente, já tá quase, viu? Aí, já subiu fervura, tá vendo? Vou abaixar o fogo um pouquinho. Aí, vou jogar aqui dentro agora, ó. Fubá e o parinho de trigo, ó. Aí, eu vou mexer rápido, né? Beleza, que fica, nossa! Prounha facílima de fazer. Muito fácil. Muito fácil. Aí, a gente vai mexendo bem pra não empelotar, mas não empelota, não. Que o óleo ajuda, né? Não deixa empelotar, não. Aí, gente, quando começar aquela rapinha no fundo da panela, que é uma rapinha fininha, aí tá bom. Viu? Ó. Tá boa a massa já, tá? Ó. Beleza. Isso. Agora, gente, desliguei o fogo. Vou deixar esfriar, tá? Vou deixar esfriar essa massa aqui, que a hora que esfriar, eu vou colocar os ovos, tá bom? Ó, pessoal, já esfriou a minha massa. Ó, já esfriou, tá vendo? Ela tá, assim, bem sequinha. Agora, eu vou quebrar quatro ovos aqui dentro. Viu? Ó. Quatro ovos, viu? Ó, um. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Viu, gente? Ó, quatro. Agora, eu vou mexer bem isso aqui. Eu vou misturar bem, até ficar uma massa, assim. Tipo... Uma polenta mais molinha, tá? Ó, coloquei os ovos, ó. Viu? Agora, eu vou misturar bem aqui. Vou bater bem essa massa. Daqui a pouco, eu volto. Tá, gente? Ó, pessoal. Olha a massa, que beleza, ó. Já bati os quatro ovos aqui dentro. Bati com a mão mesmo. Não precisa batedeira, não. Viu? Olha que beleza. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou enrolar elas assim. Porque é uma massa mole, né? Eu pego, coloco um pouco de fubá no copo. Pego a colherada aqui, ó. Pego uma colherada de massa. Vou pôr aqui dentro do copo. Vou pôr aqui dentro do copo e balançar bastante. Pra fazer o formato da broinha, ó. Viu, gente? Como é legal? No instantinho, a gente enrola todas as broinhas. Viu? Ó. Ó. Muito bom de fazer. Muito fácil. Muito fácil. Ó. Viu? Aí você vai enrolando assim, ó. 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 Já sai redondinho, gente. Aí a gente põe na folha, viu? Viu? Já sai redondinho. Na hora de assar. Ó. Olha que gracinha, gente. Tá vendo? Como que é bom fazer essa broinha. Como é fácil. Beleza. Ó. Ó. Vamos lá. Não precisa nem jogar fubá nela por cima ali na forno, porque ela já fica todinha cheia de fubá, tá vendo gente? Beleza? Mas vamos ver depois de assar, que broinha boa. Vamos lá. E aí vai gente, assim vai até o fim, viu? Eu vou terminar de enrolar todas e mostro pra vocês. Olha pessoal, agora eu vou levar no forno, que já tá esquentando lá, tá? Já tá pré-aquecendo, viu? A 180 graus, tá? Aí pode deixar 180 graus no começo até o fim. Viu? Vocês vão ver que beleza de broinha. Ela racha por cima, fica uma delícia. Daqui a pouco eu mostro, viu gente? Olha pessoal, olha que lindeza, olha que beleza essa broinha. Olha aqui, olha aqui gente, olha que delícia. Se quiser deixar mais douradinha, se quiser deixar mais douradinha, eu gosto mais clarinha. Olha que delícia que é essas broinhas, gente. Ah, muito bom. Faz aí gente, na casa de vocês, pra esperar a visita, pra tomar com o chazinho da tarde, cafezinho da manhã, gente. Faz aí gente. Olha pra vocês verem, que delícia. Olha aqui. Olha por dentro, ó. Olha. Olha que delícia que é essa broinha, gente. Muito gostosa. Faz aí que vocês vão adorar. Gente, faz aí que vocês vão gostar muito. É muito boa. Viu que é muito fácil de fazer, né? Não tem dificuldade nenhuma com essa broinha. E uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, né gente? Então gente, faz aí na casa de vocês, tá bom? Então obrigada por tudo, viu gente? Obrigada pela preferência, né? Obrigada por assistir meu canal. Me dá joinha. Inscrever-se lá no meu canal. Muito obrigada. Agradeço muito, tá? Então tá bom, gente. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Viu?